Vou mostrar o lance novo, na hora da cabeçada, né, ele faz esse movimento com o braço esquerdo, o Júnior, ó, ó, ó. Bateu, bateu abaixo, no suvaco. Aí, ó, aí, ó, 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 cabeceou. A verdade, o Ronaldo tá certinho, a verdade bateu debaixo do suvaco. Agora eu vi melhor, o suvacão, bateu no suvaco. O suvaco, o suvaco, o suvaco, o suvaco, o meu bom. Agora, vi melhor, agora tem razão, né, tá certinho, o cara bateu no peito. Porque ele estica o braço, ó. O Neto vê as coisas na primeira vez. Ó, com o cabeceou, o Ronaldo também viu. Aí bateu no suvacão, não foi peito, não foi nada. Porque não bateu no braço, porque se bate no braço, a bola vem pra baixo. É, amortece. Amortece, a bola, não, e aí foi pra frente.